A Arbitron pode valorizar muito e ser uma das melhores oportunidades desse ano, mesmo depois de cair 84% esse token pode subir muito e eu vou explicar hoje alguns motivos pelos quais muitos traders acreditam que a Arbitron ainda pode explodir Antes de mais nada não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal que a gente posta os melhores conteúdos do mundo das criptomadas e também se você clicar aqui no nosso link da BitMart você pode ganhar até 3 mil em bônus com o nosso link Então se você quer ganhar em bônus e está operando em uma das corretoras mais excelentes, uma das melhores corretoras também no mercado a BitMart está com essa grande oportunidade de você ganhar dinheiro, só utilizar o primeiro link aqui na descrição, beleza? Vamos para o vídeo de hoje então que é bem interessante galera, que é a respeito do Airdrop da Arbitron Então basicamente se a gente pegar aqui o preço dela, olha aqui o token, ele caiu então dos seus 11 dólares para mais para 1 dólar e pouquinho A grande questão é, muitos traders especulam que o preço ainda pode explodir, por quê? Isso aconteceu devido ao seu Airdrop, ou seja, as pessoas que já estavam com os tokens antes que conseguiram participar desse Airdrop quando foi estrada na Binance, eles venderam esse token, então foi uma venda tão massiva que jogou o preço lá para baixo ou seja, por se tratar de um projeto que é bem bacana, então realmente é um projeto interessante esse token ainda pode conseguir valorizar Então olha só, o ARB foi vendido ao ser listado nas exchanges e alguns usuários já estão em uma experiência de reivindicação carregada de problemas técnicos mas o token pode seguir a trajetória dos Airdrops anteriores Então eu vou te explicar o que pode acontecer com o preço dele Se a gente pegar alguns Airdrops anteriores, a gente pode repetir altas de mais de 500% do que acontece Depois que o token tem uma queda muito forte, quando ele está em uma corretora tem uma ação vendedora muito extrema as pessoas quando chegam no fundo começam a comprar na expectativa de vender e isso pode fazer dar uma compra em massa e jogar o preço lá para cima Então olha só, a página oficial da Airdrop da Arbitrum travou logo após o início da reivindicação Alguns usuários ainda conseguiram reivindicá-lo por meio de métodos alternativos como o ARB Scan Nas primeiras duas horas, o mercado testemunhou uma liquidez massiva do token basicamente, pois seu preço caiu mais de 10 dólares para 1 dólar Na Bybit, o token começou a ser negociado com 7,50 e caiu para 1,50 minutos e no momento dessa redação o artigo estava 1,33 Apenas um endereço eu consigo vender o token com 10 dólares por meio de pool ARB USDC no Uniswap obtendo então 64 mil dólares Alguns outros conseguiram vender ele por 4,50 No entanto, o preço caiu rapidamente abaixo de 1,50 quanto mais vendedores chegavam Então mostrou aí que muita gente não conseguiu vender as suas moedas E os dados mostram que 6,03 milhões de árabes reivindicados 5,1 foram transferidos para uma exchange centralizada ou descentralizada com maior probabilidade de venda Então a empresa de análise coloca a tag de rede inteligente e endereços que negociam também significativos geralmente estão ativos Então aqui fala que a galera teve uma experiência insatisfatória e tudo mais Porém que esse token pode acabar repetindo alguns padrões de outras moedas que foram lançadas assim Então pode ser bem bacana Então acredito que é um token interessante como tem um fundamento legal e que pode sim ser valorizado nos próximos tempos Beleza? Galera, vamos para o próximo tópico aqui que eu comecei a comentar com vocês também Mas uma curiosidade é a respeito então do nosso Docuon O fundador aí da Terra Lápis que ocorreu esse escândalo Ele foi preso Então foi preso lá em Montenegro Então um indivíduo suspeito de ser o cofundador da Terra Luna Foi preso no território da Nação Balcâmica em Montenegro Então a agência confirmou que a conta do Twitter que fez o anúncio é da menina do Montenegro e que ele era um cidadão sul-norte-coreano Então a polícia deteve uma pessoa suspeita que ser um dos fugitivos mais procurados o cidadão coreano Docuon cofundador e CEO da Terra Lápis com sede em Singapura Então basicamente deu um colapso em mais de 40 bilhões de dólares em maio de 2022 praticamente um ano atrás e também procurados pelas autoridades aí na Coreia, Singapura e Estados Unidos Então ele acabou também sendo preso Outra coisa então bem bacana a gente comentar Beleza? Então essas foram as notícias do vídeo de hoje não esqueça de criar sua conta aí na BitMart Beleza? Deixa o like, se inscreve é muito importante pra gente agir nossa meta de 100 mil inscritos Tamo junto e é só o começo Valeu! Tchau!